O programa visual na TV está de volta e hoje a gente vai falar sobre mal oclusão. Eu recebo novamente a doutora Luciane Matos de Barro, odonto-pediatra. Na nossa última conversa a gente falou um pouquinho, esclareceu as dúvidas, principalmente das mães, desde quando elas têm que procurar uma odonto-pediatra. A gente lembra aí que desde o momento que você está grávida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui de novo. Imagina, hoje a gente vai esclarecer mais dúvidas das mamães. Aí fez o maior sucesso as mamães levando, tirando dúvidas, principalmente com a questão da odonto-pediatria. Às vezes a mamãe acha que só tem que levar longe, né, quando o filho já está com problema, mas não, vai desde grávida. Vamos explicar primeiro o que é a mal oclusão? Bom, a mal oclusão é a alteração da oclusão, do encontro dos dentes de cima com os de baixo. Então, a gente tem, pra certa idade, uns padrões. Então, o dente de cima, desde muito cedo, deve passar pelo dente de baixo. Nada de ficar encostandinho assim. Muito certinho, muito retinho na dentição de leite, às vezes não é um bom sinal. E eu consigo ver isso com que idade? Bom, as mal oclusões se estabelecem muito cedo, bem precoce. Muitos casos, como mordida cruzada, onde a criança encaixa os dentes de maneira bem tortinha, a gente vê que o queixinho está pro lado. Ou então, que a parte de baixo passa da parte de cima, morde ao contrário, chama também mordida cruzada anterior. Então, essas manifestações se dão muito cedo, até os 3 anos de idade, onde todos os dentes de leite já deveriam estar na boca. Já nessa primeira fase, até os 3 anos de idade, a gente já consegue identificar as mal oclusões que são de base óssea. 3 anos é bem cedo, aí você pode ajudar o seu filho a evitar de ele não usar aparelho ortodôntico, né? Sim, com certeza. Quando o problema da mal oclusão acontece na base óssea, as correções também devem ser feitas bem precocemente. Porque até os 6 anos de idade, o rosto da criança cresce 80% do que vai crescer a vida inteira. Então, se a gente deixa passar esse período até os 6 anos... Vai ficar com uma má formação. É. Dificilmente a gente consiga compensar com o uso de aparelhos mais tarde. A mamãe que está em casa nos assistindo, por exemplo, o filho tem problema com respiração. Pode estar envolvida com mal oclusão, problema nos dentes. Eu costumo falar que os principais motores do crescimento dos ossos da face, dos arcos dentais, são a mastigação e a respiração. Quando é bebezinho, é a amamentação no peito, né? Seria o exercício ideal. Mas aquela criança que tem dificuldade respiratória, aquela criança que fica sempre com a boquinha aberta, ou baba pra dormir... Isso, baba, ronca. Então, são sinais de que esse trato respiratório não está colaborando. E isso vai estar afetando também na formação da face. Vai, com certeza. Dos ossos da face. Normalmente, as crianças que respiram pela boca, tem uma alteração de crescimento, tanto do rosto, quanto até postura corporal. A criança tende a ficar mais encurvada, os ombros rodados, a boquinha sempre aberta, faz o peso vir mais pra frente. Então, às vezes, até problema de coluna, pés. E o pai e a mãe podem achar, ah, não, quando crescer resolve, mas não, a hora ideal é agora. Vamos tratar já, até os três aninhos ali é o ideal pra você começar o tratamento, pra conseguir bons resultados. Consegue-se resolver o problema totalmente? Na maioria das vezes, sim. Quando os problemas são de bases ósseas, assim, e por hábito. Quando a gente tem a genética envolvida, a gente não consegue transformar o que a genética predestina. Mas consegue melhorar. Mas consegue melhorar muito. Assim, nas mal-oclusões que chamam bastante atenção, que a gente, dentista, fala classe 3, onde a parte de baixo, o queixo, passa, cresce muito. Então, esse tipo de mal-oclusão, quanto antes a gente começa a corrigir, maior chance a gente tem de corrigir apenas com aparelhos, tratamentos alternativos, realmente, se for bem precoce. Uma criança bem pequenininha, às vezes a gente não usa aparelho, mas usa artifícios como pista, outras coisas que a gente pode usar. Essa é uma curiosidade. O que a gente pode usar aí, no caso de uma criança que tem o dentinho de baixo mais afastado do que o da frente? Tem aparelhos que podem ser usados de silicone, assim como ela usa um acessório, chupeta facilmente? Nada que vá agredir a criança. De jeito nenhum. A criança, a gente tem que encarar a criança também no sentido emocional, no desenvolvimento da criança, em todos os aspectos. Às vezes a gente, seria o melhor momento para colocar um aparelho, mas essa criança emocionalmente não consegue. Então, a gente abre mão de outros artifícios, como se fossem restaurações de resina no dente, modificando o encaixe do dente, que também vão ajudar até o momento que a criança vai ter maturidade. Mas tem aparelhos, como eu estava falando, de silicone, que não tem arame, não tem, assim, nada que machuca. O de quebra, né? Ah, não machuca. E pode ser usado a partir dos dois anos de idade. Então, com dois aninhos você já começa a tratar. Já começa a tratar. Às vezes mais cedo, até. Ah, é. Os pequenininhos aí têm que investigar o problema. A gente falou na nossa última conversa a respeito de chupetas, quando tirar a chupetinha do seu filho, mamadeira, quando colocar ali no copinho. Isso também pode provocar uma oclusão? Pode provocar uma deformação ali na parte da boca? Ai, com certeza. Porque, na verdade, como eu falei, os principais motores do crescimento da face é respiração, amamentação no peito, né? E mastigação. Nada de mamadeira. Então, a mamadeira acaba realmente atrapalhando a falar, ah, chupeta entorta o dente. Não, não entorta o dente. O dente está certinho, ele não fica torto. O que fica torto é o osso. Então, quanto antes a gente remover os hábitos, é melhor. E a mãe que tem, assim, aquela coisa, ah, eu dou a mamadeira pra ele porque é a única coisa que ele come, né? Então, a gente fica pensando, será que ele não está preguiçoso de mastigar? Não é mais fácil pra criança sugar do que mastigar? Isso também é outra coisa, que as crianças, hoje em dia, com a facilidade de alimentos, papinhas prontas, elas diminuíram a quantia de mastigação. Isso influencia também. Com certeza. Assim, a gente tem observado, conversando com colegas, que está acontecendo uma epidemia de má oclusão. Antes, a gente via que ninguém usava tanto aparelho. Claro, a gente não tinha tanto acesso, era mais caro o tratamento. Mas não tinha também muita gente com os dentes mal posicionados. Então, hoje a gente percebe realmente que tem um componente alérgico, né? Alterando a respiração, piorando toda a situação de desenvolvimento. Mas essa questão da mastigação, porque é a geração miojo, é McDonald's, né? A gente fica... lembra como era em casa? A gente comia fruta na mão. Frutas. Hoje é suco, né? Então, tudo muito... mesmo a papinha do bebê, a mãe amassava com o garfinho. Hoje bate no liquidificador. Então, não tem aquele estímulo mecânico. E aquela criança que reclama muito de dor de cabeça, pode ser influenciado pelos dentes? Pode. Tanto na criança, quanto no adolescente ou no adulto. É bem comum a gente observar essa associação de dores de cabeça, irritação, associada à má oclusão. É comum realmente da gente perceber. A gente estava até conversando aqui antes de começar a respeito de uma criança que com 7 anos foi até o consultório e vai ter que usar aparelho. Eu fiz a seguinte pergunta pra doutora, se com 7 anos a criança pode pôr aparelho, mesmo tendo dentinhos de leite. Essa deve ser uma dúvida também da mamãe. É, porque até então a gente usava sempre aparelho ortodôntico. Então, aquele aparelho que a gente já conhece, coladinho no dente. Então, esse aparelho que movimenta a dente, ele deve ser usado na dentição permanente, nos dentes permanentes. Mas, os aparelhos ortopédicos, eles têm ação na base óssea. Então, osso, musculatura de língua, musculatura de lábio. E esses devem ser usados, podem ser usados em toda época de vida, a partir de bem precoce mesmo. Mesmo com só dente de leite, né? Mesmo com só dentinho de leite, a gente já consegue. Já consegue trabalhar. Principalmente nesses casos, Fran, que você observa que a criança fica com a boca aberta, que a criança fala com a língua errada, parece que tem a língua presa ou pra fora. Derrapa aquela língua. Na hora de engolir, faz muitos movimentos, né? Uma cara, uma mímica. Então, algo tá errado. Então, esses aparelhos ortopédicos são indicados aí nessa fase. Vamos dar aquela dica novamente pra mamãe. A partir de pequenininho, bebê, já dá pra levar. Já dá pra levar. Se a mamãe tá em casa, tá grávida, pode ir também. Já vai cuidando da dentição do seu filho. Já vai pensando nele desde dentro da sua barriga. Ou se não, você já tá com o neném pequenininho, tem 3, 4 meses, leva já. Vamos começar a cuidar desde cedo. Afinal de contas, a doutora falou que aí até os 6 anos é toda a formação óssea do nosso rosto. Por que não cuidar dos nossos pequenininhos já desde pequeno, né? Com certeza. Quem ama, cuida, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Fran. Então, eu falei aqui um pouquinho mais com a doutora Luciana Matos de Barro sobre odontopediatria, má oclusão. Se você perdeu a nossa matéria, acessa o site visualnatv.com.br. A gente vai pra um breve intervalinho e volta já já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.